Então, boa tarde a todos, aqueles que podem estar presentes, é um prazer partilhar alguns dos meus conhecimentos, fazer aqui uma pequena introdução, eu uso a Formative há a volta de uns dois anos, descobri a Formative sozinha e comecei a explorá-la sozinha. Entretanto, fui fazendo a certificação da Formative, o que me permitiu também adquirir bastantes conhecimentos e neste momento sou uma Formative Champion e permite-me também ter mais funcionalidades gratuitas para eu poder também usufruir com os meus alunos. Para que é que serve efetivamente a Formative? A Formative pode ser usada a vários níveis, mas essencialmente em avaliação somativa, portanto que tem que ser quantificada, e também em avaliação formativa. Posso-vos dizer que desde que eu uso a Formative, eu uso zero papel na minha sala de aula, ok? E portanto, eu pretendo aqui fazer uma pequenina demonstração das várias potencialidades da Formative e sobretudo para aqueles colegas que precisam de fazer avaliação e ter feedback, fazer feedback aos alunos, mas também podê-los acompanhar em tempo real. E essa é uma das mais valias da Formative, que é o acompanhamento e feedback em tempo real aos alunos, ok? Então vou fazer aqui uma pequeninha demonstração, vou partilhar o ecrã com vocês. Ok? Penso que toda a gente deve estar a ver o meu ecrã, se houver alguma indicação em contrário, queiram colocar no chat, se faz favor. Pronto. A Formative tem a sua parte gratuita e, portanto, ela pode ser feita o CNA com contas Google, também, que é o mais comum hoje em dia. Eu já tenho o meu utilizador criado, mas no caso, se vocês precisarem de utilizar o... Podem assinar, então, com a conta Google e têm o vosso e-mail gratuito. Eu já tenho aqui a minha, vou entrar por aqui. Ok? Bom. Pronto. E temos aqui o ambiente de trabalho da Formative. Eu estou aqui a olhar assim um bocadinho para o lado esquerdo, porque tenho... Eu estou a trabalhar com dois ecrãs, ok? Não pensei que não estou a olhar. Portanto, eu estou a usar até o meu ambiente de trabalho, que eu costumo usar pelos meus alunos, e vou, inicialmente, fazer aqui uma breve apresentação do ambiente de trabalho da Formative. Ele tem evoluído neste último ano, já houve algumas alterações, por isso, para quem, eventualmente, já conhecia anteriormente, nota que há aqui algumas alterações que foram feitas de evolução nestes últimos tempos. O que é que a Formative tem aqui como ambiente de trabalho? Do nosso lado esquerdo temos os menus, onde o primeiro opção é onde nós vamos ter as Formatives, que eu costumo denominá-las assim, os nossos testes, as nossas fichas de trabalho, tudo aquilo que nós quisermos criar aqui. A seguir temos as turmas. Eu não vou, estou a dizer o termo em português, está bem? Depois temos aqui também uma biblioteca, onde quer os Formative Champions, quer outras pessoas... Depois temos aqui a parte da configuração da conta, que eu não vou estar aqui a amassar os comissões, que o interesse é fazer uma pequenina demonstração das verdadeiras funcionalidades da Formative. Aqui na parte superior é-vos apresentada uma abreviatura das vossas turmas, ok? Que normalmente é feita por duas letras ou por um símbolo. Eu já vou fazer uma pequenina demonstração da criação de uma turma. E nós podemos criar uma turma, então, como? Temos aqui o sinal de mais para poder fazer, ou então temos aqui no separador Classes. Eu já tenho aqui as minhas turmas. Tenho aqui uma turma especial que eu criei para hoje, para poder fazer uma demonstração ao vivo com os meus alunos, onde eu tive que mudar os nomes para salvaguardar o anonimato, ok? Então, como é que nós podemos criar uma turma? Temos, então, aqui o New Classes, ou na parte onde eu trabalho o mais, pode ser feito. E quando eu faço o New Classes, eu posso dar aqui o nome à turma, ou, por exemplo, aqui por sessão, ou por uma A, por exemplo. Ok? Vou-lhe chamar por uma A. Eu posso escolher uma cor, e esta questão de escolher a cor é facilmente para identificarmos melhor a turma, ok? Eu, por exemplo, ainda não utilizei o amarelo, vou utilizar o amarelo aqui. Posso, então, abreviar o nome da turma com duas letras, ou letras e números, mas só com dois caracteres, ou então também posso escolher um ícone que representa a turma, ok? Agora aqui, posso até escolher aqui um livrinho. Depois, a que nível de ensino que é esta turma, por exemplo, no nosso sistema educativo português, nós podemos ter aqui um décimo ano, e depois eles são bastante semelhantes, às vezes, de uns países para os outros, e podemos aqui ajustar isto. Depois, que disciplina é que se trata, ok? No meu caso, é uma disciplina ligada à computação, e por isso eu escolho aqui, no subject, Computer Science. No entanto, existem aqui muitas outras opções que podem ser associadas, ok? Ora, eu tenho isto escolhido, é só fazer o Create. A partir daqui, e para quem conhece, por exemplo, a Google Classroom, também trabalha com um código, e neste caso aqui, os alunos podem se juntar à turma através deste código, mas também o próprio professor, pode chegar aqui, por exemplo, e pôr aqui a Nicole. Ok, Sterling. E aqui colocaríamos o e-mail da Nicole, e assim sucessivamente, eu posso aqui adicionar, aqui, e podemos adicionar quantos quisermos por aqui fora, e fazer o Add Students, para criarmos a nossa turma. Ok? Eu agora já tenho aqui uma previamente criada, e para vos poder demonstrar aqui, recordem que eu tenho aqui esta com sete estudantes, e o que é que pode acontecer? O professor pode chegar aqui e adicionar novos estudantes. Ok? Pronto. Para podermos eliminar ou gerir a turma, eu tenho aqui que selecionar, por exemplo, no caso dos alunos, e eu posso, por exemplo, até, com estes alunos, criar outras turmas, ou posso removê-los. Neste momento, não me interessa muito removê-los. Ok? Pronto. Agora, depois de termos as turmas criadas, e uma das funcionalidades também da Formative, é a integração com outras plataformas. Nomeadamente, se viermos aqui, eu consigo importar turmas que eu tenha na Classroom, ou aqui, ou aqui também, no Microsoft Teams. Ok? Eu já, eu não utilizo isto, porque não utilizo muito a Google Classroom, no entanto, é possível fazer a importação de turmas já existentes. Chegamos aqui, escolhemos a conta associada à Classroom, e não temos o trabalho de estar a digitar os dados dos alunos para poder fazer aqui a importação. Temos a nossa turma criada, ok? E podemos passar, então, aqui à parte das avaliações, que é uma das áreas que interessa mais aos professores ter ferramentas automáticas que consigamos utilizar para isso. Como podem ver, eu tenho aqui um conjunto de pastas. É também possível, e esta parte é possível na versão gratuita, claro que vocês vão ver aqui as opções todas disponíveis, mas a Formative é também uma das aplicações em que a parte gratuita é bastante interessante, ok? Claro que depois, a outra parte, tem melhores funcionalidades. No entanto, a parte gratuita permite a maior parte das coisas que eu estou a dizer agora, está bem? Para criar uma pasta, é só fazer aqui o add folder, e eu posso aqui criar uma pasta, agora eu vou-lhe chamar Paula, ok? Posso-lhe chamar aqui, por exemplo, imaginem, ciências, o que vocês quiserem, está bem? Isto é meramente para organização dos testes, das fichas de trabalho que vocês façam para os vossos alunos, ok? Dentro de pastas podemos criar outras pastas, e depois podemos então partir para a criação de um nosso instrumento de avaliação, seja formativo, seja formativo. Eu vou aqui entrar nesta pasta de informática, que eu já tinha previamente criado, em que já tenho aqui esta uma Formative que eu tinha começado, e que parou por aqui, e tenho aqui duas já elaboradas. Eu agora vou fazer uma pequena demonstração com algumas das perguntas, das possibilidades que a Formative tem. Vou então criar um teste de avaliação, vou aqui fazer new Formative, ok? O ambiente de trabalho é bastante simples, nesta parte aqui, superior, eu posso, quer aqui, quer aqui, atribuir o nome à Formative, se eu clicar aqui ele aparece ali, é indiferente a ordem porque fazemos isto. Eu vou aqui, por exemplo, pôr teste de avaliação, agora até lhe vou chamar, desculpem lá, puxar a brasa à minha sardinha, mas tem que ser. Portugal, vamos aqui testar os conhecimentos, por exemplo, sobre Portugal. Eu uso a Formative em linguagens de programação, eu dou programação em C-sharp e considero que ela pode ser usada em qualquer assunto, em qualquer disciplina, quer na programação, neste caso eu vou fazer aqui a demonstração com umas perguntas sobre Portugal e, portanto, daquilo que eu consigo fazer com perguntas sobre Portugal, que consegue-se fazer em qualquer uma das áreas. Ok, então reparem que eu tenho aqui a parte da Formative em destembrada, ela está vazia, tenho aqui três separadores, ok? E no momento em que eu estou a construir, o único que me interessa aqui é o Edit. Aqui é onde eu adiciono elementos à Formative e, neste caso, temos dois tipos de elementos. Conteúdos, e os conteúdos podem ir de áudio, a código H5P, a imagens, a pequenas uma frase, por exemplo, até eu posso pôr aqui, imaginem, para os alunos, por exemplo, lê atentamente o teste, por exemplo, de instruções, ou um título, por exemplo, para, se os professores quiserem colocar um título antes de começar as perguntas, seja para o que for, tenho aqui uma área de texto que eu posso formatar e que tipo de formatações é que eu tenho. Aproveito para dizer que isto é válido para qualquer questão, em qualquer situação, a Formative tem esta funcionalidade. Posso aqui mudar a cor, posso formatar, por exemplo, para maior, para bold e tal, aquelas formatações que nós conhecemos, inferior ou superior à linha, para o caso dos professores de matemática e de fisico-química e por aí fora, para as fórmulas podem fazer isso. Ainda, mesmo sendo um conteúdo de texto, é possível aqui adicionar, através deste sinal de mais, outros elementos, tal qual como áudio, novamente, código H5P, e posso vos dizer, para quem eventualmente utiliza o Google Forms, se houver uma justificação para, num caso do vosso teste, ou da vossa, terem um Google Forms para uma situação qualquer, vocês só têm que copiar o código H5P e integrá-lo aqui na Formative, está bem? E, portanto, aqui podem adicionar imagens, vídeos e fecheiros. Neste caso, vou deixar aqui, leia atentamente o teste e responda às questões e por aí fora. A seguir, novamente aqui, em termos de conteúdo, está-me aqui a chamar a atenção porque esta é uma funcionalidade de sobrevaluações, é uma novidade, e agora eu vou fazer uma questão. Que tipo de questões é que há? Podem ver, há aqui N questões. Se compararmos com outras plataformas, a variedade é muito maior. Uma das grandes vantagens também é poder fazer questões cuja resposta é por áudio. Imaginem, alunos com necessidades educativas especiais, com deficiência, eles podem responder e não precisam de estar a escrever. Esta funcionalidade é fantástica. Ok, então vamos lá, assim, uma simples. Por exemplo, vou aqui escolher Short Answer, ok? Eu vou escolher uma pergunta do tipo Resposta Curta, depois aparece-me aqui o local onde eu digito a questão. Eu coloco aqui, por exemplo, em que Península se situa Portugal. Pronto, ok? Pronto. Como é uma pergunta de resposta curta, muitas vezes há aqui algum constrangimento na correção da resposta. Porque se eu colocar aqui Ibérica, ok? O aluno vai ter que escrever Ibérica com acento, senão a resposta não será considerada correta. No entanto, eu posso aqui, tenho aqui o Case Sensitive, que vos permite, por exemplo, se quiserem que ele seja sensível a maiúsculas ou minúsculas. Depois tem aqui esta configuração também, no caso da resposta, por exemplo, ser obrigatória, ou seja, o aluno não consegue submeter a formative sem responder àquela questão, portanto é obrigatório. Depois podemos aqui, neste caso, temos aqui um Hello Personal Match, ou seja, a parte de correspondência podemos ativar esta opção para que a correspondência seja, por exemplo, em parte. Depende da disciplina e do tipo de perguntas, ok? Neste caso eu vou deixar estar aqui Ibérica e como ela não está com o Case Sensitive, e como eu posso deixar estar assim? Aqui eu posso, por defeito, ela está configurada com um ponto, no entanto, eu posso chegar aqui e mudar isto a cinco pontos para aquilo que vocês entenderem, ok? Depois, outro tipo de pergunta, por exemplo, muito conhecida, é as de escolha múltipla, está bem? Por exemplo, quantos distritos tem Portugal? E aqui eu começo por colocar as minhas opções, um, por exemplo, basta clicar aqui para ir acrescentando outros, 18 e por aí fora, está bem? Aqui eu vou escolher esta como resposta certa e então eu pico aqui do lado. Depois posso ativar esta opção, que muitas vezes é importante no sentido de baralhar aqui estas três opções para que os alunos não copiem-nos pelas outras, ok? Outro tipo de questões, por exemplo, o preencher com espaços em branco, ok? O preencher com espaços em branco, eu tenho aqui um texto preparado, para eu não estar agora aqui a digitar, para vos fazer aqui a demonstração. Só um bocadinho, onde é que eu gravei isso? Posso fazer aqui com uma demonstração. Por exemplo, deixem-me só buscar aqui um textozinho. Ok, vou aqui copiar um parágrafo para fazer aquela demonstração, pode ser esta aqui. Ok. Então, eu posso copiar e colar o texto para aqui e depois, como é que eu faço agora? Por exemplo, eu vou selecionar aqui este 1143, vou cortá-lo e vou aqui adicionar espaço em branco, ok? Significa que o aluno vai ter aqui um espaço em branco para preencher. Depois, na parte de baixo, eu vou colocar aqui o 1143, que será a resposta correta. E agora, eu podia ir fazendo isso sucessivamente assim, ok? Aqui, add blank novamente e vai aparecer aqui o espaço em branco 2 e eu vou colocar aqui qual é a resposta certa. Uma das funcionalidades que eu acho fantástica e que não conheço muito outras plataformas que possam fazer, é esta low partial credit. Isto é muito bom porquê? Porque, se eu ativar esta opção, significa o quê? Porque, se o aluno tiver, por exemplo, um espaço em branco certo e outro errado, ele possa não ser penalizado e possa contabilizar as respostas certas. Mas também, aqui, o professor pode chegar e dizer que não subtrai pontos, ok? Ou então, por cada resposta que ele dê errada, subtrai os pontos. Aqui acaba o professor, aqui lhe decidir. E eu, pronto, não vou aqui cobrar nada, vou deixar isto, ok? Portanto, o que eu vos quero aqui, deixar o bichinho para vocês. Tem aqui, isto é muito fácil de explorar, ok? Tem muitas categorias aqui de perguntas. Podem também, inclusive, fazer o upload de documentos, PDF, imagens, Word, aquilo que vocês entenderem. E, ainda, por exemplo, se eu fizer aqui o upload de uma pergunta, de uma imagem, vou aqui buscar imagens, que eu tenho aqui. Por exemplo, imaginem, aqui, uma imagem qualquer, para demonstração ser, está bem? Ok? Faço o Add Image. E uma coisa fantástica que é, por exemplo, vocês têm aqui uma imagem, imagina que era com os distritos de Portugal, eu posso aqui adicionar uma pergunta aqui, estão a ver? Eu posso aqui adicionar perguntas ao lado da imagem, mas também posso clicar aqui e está ali aquele mais e agora digo assim, vou fazer uma pergunta aqui para este site, ok? Depois, a forma como construímos as perguntas, as formatações, fica ao vosso critério e todas elas são, mais ou menos, dentro do mesmo, da mesma configuração, ok? Outra coisa interessante ainda, eu vou aqui pôr aqui uma pergunta qualquer, pode ser free response, que é o seguinte, que outras plataformas não permitem, é, eu posso estar aqui a digitar uma pergunta, posso fazer enter e pôr isto em várias linhas, ok? Posso também, aqui, adicionar mais um elemento multimédia, por exemplo, um vídeo, uma imagem, qualquer um elemento destes, ok? E depois aqui, as respostas da pergunta. Eu consegui estar aqui, duas horas, a falar sobre a formative, meia hora é pouquinho. 30 minutos, it's not enough, Nicole. You can, Ana, Ana, if you want to go on longer, you can, no worries. Ah, ok, ok, ok. I drive fast, I drive fast, ok? So, então, vocês podem construir isto aqui fora. Tem também a possibilidade de fazer a avaliação com rúbricas. No caso, o sistema educativo português, onde nós temos as rúbricas, aqui também é possível usá-las, ok? Por isso, esta plataforma é bastante abrangente. Ora bem, tendo a nossa formative feita, eu agora vou usar a que já tenho aqui fora, está bem, que está mais completa, ok? Tenho aqui, então, um teste de avaliação sobre Portugal e, reparem, tenho aqui também aquela do espaço em branco e, por aí fora, tenho aqui aquela das imagens e posso, por acaso, não é este, desculpem, não é este, é o outro a seguir. Estar conhecimento sobre Portugal. Isto era aquilo que eu estava a fazer agora aqui. Reparem, posso aproveitar e dizer-vos que, como isto não foi esta demonstração que eu estive a fazer agora aqui, eu posso chegar aqui, selecionar estas duas formatives e tenho aqui o delete, ok? Temos sempre a confirmação quando pedimos para apagar alguma coisa, por isso não há qualquer problema de apagarmos antes de ter confirmação. Então, estava eu a dizer, tenho aqui este teste, ok? Tenho aqui o teste pronto e, agora, eu posso, depois de o ter pronto, temos aqui, por exemplo, uma pergunta do tipo matching, em que eu tenho, por exemplo, a correspondência, ou seja, posso ter deste lado imagens, deste lado palavras, mas também posso ter imagem a imagem ou palavra a palavra, ok? Conforme o professor decidir. Reparem que, nesta pergunta aqui, eu tenho aqui em que diz e não tenho aqui mais nada. Ou seja, o professor pode-lhe acontecer, por um motivo, até pode ter apagado, pode ter acontecido qualquer coisa e há aqui um erro. Não há grande problema, porque, o quê? Se o professor é alertado, porque há uma pergunta que tem um erro, o professor, mesmo depois de atribuído, pode chegar aqui, fazer a correção e ela reflete-se imediatamente nos testes dos alunos, ok? Então, temos a nossa formativa feita, tenho o meu teste feito e o que é que eu vou fazer agora, vou atribuir esse teste aos alunos. Ora, eu tenho aqui presentes alguns dos meus alunos e que estão habituados a usar a formativa comigo há dois anos, portanto, eles estão habituados a fazer todos os testes, sejam quantitativos ou formativos, aqui. Eu agora vou fazer com eles um teste não sobre Portugal, mas sobre Seixar, que eu já tenho aqui, reparem que eu tenho aqui estes duas formatives e que eu ainda não atribuí a ninguém, ok? Eu posso fazer isso de várias formas, não há só uma forma de fazer isto. Quando eu clico aqui e volto aqui ao meu teste, e como veem, este é de programação, eu tenho agora aqui na parte central o separador Assign. Os meus alunos que me estão a ouvir, preparem-se porque vão fazer um teste, ok? E, portanto, eu agora chego aqui, tenho as turmas que eu tiver e digo assim, a quem é que eu vou atribuir este teste? E o que eu vou fazer, vou atribuir aqui a esta turma, só. Podia atribuir a mais. O que é que eu posso ainda configurar aqui? Additional settings. O que é que eu posso aqui configurar? Várias coisas. Cada pergunta pode ser mostrada num separador sozinho, numa página sozinha. Posso também aqui ativar esta opção e dizer assim, este teste só vai ser feito pelo Garcia, pelo Marques e pelo Neves, por exemplo. Não tem que obrigatoriamente ser feito por todos os alunos. Pode um aluno ter faltado, uma situação qualquer, e eu aqui posso então restringir a alguns alunos. Se o objetivo é que ela seja para todos os estudantes... Eu não preciso de ativar esta opção. Depois, esta aqui, eu posso ativar e permite-me o que é aqui? Posso dizer que este teste estará disponível, por exemplo, de hoje até às 7h30 ou amanhã só, posso fazer então aqui o agendamento. E aqui também definir a hora é que eu vou fechar e cancelar o tempo de execução do teste. Ok? Tempo limite ou não. O professor pode dar 15 minutos, sem tempo limite, 30, 60, ou então pode personalizar. O custom é para que o professor possa, por exemplo, eu desculpa aqui, definir quanto tempo tem. E chegar aqui e põe 45, pode não ser nenhum daqueles elementos. E depois, o que é que vai acontecer depois dos alunos terminarem o teste? Depois de submeterem o teste, o que é que eles podem fazer? O que é que o professor quer que aconteça? Podem eles continuar a editar ou não? O teste pode ficar escondido. Ou então, os alunos continuam a ver o teste, mas não conseguem editar mais nada. Ok? Normalmente, eu opto mais por esta opção. Ok? Para evitar que alguns partilhem os testes com os outros e possam ver antecipadamente aquilo que fizeram. Neste momento, eu vou pôr assim só o Keep Visible, portanto, manter visível, mas não editado. Quando é que o aluno recebe a nota que teve no teste? Logo a seguir a submeter, instantaneamente. Ou seja, à medida que ele vai fazendo o teste, ou então não o recebe, ou então apenas quando o professor fechar o teste. Ok? Até vou usar esta opção aqui. Depois, quando é que eles veem as respostas certas? Depois de submeter? Depois não mostra nenhuma? Ou então, quando o professor fechar? Muitas vezes eu utilizo um bocado mais esta, mas depois o professor decide, claro. Ok? Então, esta opção aqui permite que a formative baralhe as questões. No entanto, se elas já estão numeradas e se tem que seguir uma certa ordem, esta opção aqui não é aconselhada. Ok? Está tudo pronto. Então vamos lá atribuir aos alunos. Assign. Ok? Aqui as indicações. O link, se eu precisar, para partilhar com alguém. E agora vou fazer aqui. Ok. Estamos então agora no terceiro separador. E aqui é o local onde os alunos são acompanhados pelo professor. Eu vou só confirmar que os meus alunos estão a entrar. Ok? Ok. Just a moment. E agora vamos lá no terceiro separador. Ok? Enquanto eles não entram, eu espero que eles não se tenham esquecido. Ok? Ora bem. Posso entrar? Já cá estão. Portanto, já temos aqui este aluno, que este não é o nome dele, que nem óbvio. Ok? Ele já está a fazer. E à medida que o professor está a acompanhar isto, reparem que o que é que acontece? Eu vejo aqui que este aluno está a responder aqui à pergunta 4 e que está a vermelho. Vermelho significa que esta pergunta está errada. Ok? Quando o aluno tiver a pergunta certa, o que vai acontecer é que isto pode ficar a verde. Também, quando ele tem parte da computação, pode ficar a cor de laranja. Reparem que já estão outros alunos aqui a fazer. Ok? E o que é que o professor pode fazer? Então, deixa-me ver. Pode visualizar o que é que o aluno está a responder. Eu vou chegar aqui, clicar e do meu lado direito, eu vejo a questão que o aluno está a responder e o que é que ele respondeu ou se não respondeu. Na parte inferior, type feedback, ok? O professor pode chegar aqui e dizer, por exemplo, verifica outra vez. Os meus alunos já estão habituados, é que eu vá comunicando com eles durante a realização das fichas. Ok? Ele está aqui, vai ser, posso agora fechar e continuar. Esta já nos está a indicar que é, a resposta está correta. Pode dizer-vos também que é possível configurar a partir de que percentagem, de que valor, é que fica verde ou que fica vermelho. Por exemplo, eu vejo aqui que está vermelho e posso fazer também o quê? Ou nesta aqui. Posso chegar aqui e verificar. Se calhar, como ele acertou uma ou duas aqui, eu vou poder aqui modificar a computação da pergunta. Estão a ver aqui em cima, posso puxar mais para um lado e para o outro e o professor tem autonomia para aqui fazer esta alteração. Ok? E, portanto, o professor consegue aqui acompanhar o que eles estão a fazer, consegue também, neste caso, por exemplo, eu posso estar a visualizar em percentagem ou em valor, pontos. Ok? No sistema educativo português, no caso do ensino secundário, os alunos são avaliados de 0 a 20. E, portanto, interessam-me aqui os pontos. No entanto, os alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclo são avaliados em percentagem. Então, o professor tem aqui estes dois sistemas. Ok? Aqui pode o professor também, por exemplo, os alunos estão a fazer o teste, há de submeter o teste. No entanto, o professor tem aqui esta opção, onde pode, por exemplo, modificar as configurações, forçar a submissão, porque, às vezes, os alunos ao professor ainda não consigam entregar, e o professor querem que entregue o teste, ao contrário de outras aplicações, o professor pode aqui forçar a submissão. Eu vou clicar, no entanto, eu não vou agora fazer isso, tenho aqui os alunos, e aqui posso decidir de quem é que vou forçar a submissão. Ok? Neste momento ainda não vou fazer isso, os meus alunos ficam já satiados comigo. E depois, aqui neste, eu tenho aqui, eu tenho colocado 45 minutos, e agora posso dizer assim, já, afinal, não vou pôr tempo limite. Ok? Então, eu venho aqui, additional settings, e aqui, em vez de 45 minutos, vou dizer assim, no limit. Ok? E faço aqui o quê? O update. E a partir daqui, os alunos deixam de ter tempo limite. Portanto, esta é uma das grandes vantagens, é que, durante a execução, os alunos podem, o professor pode decidir alterar e proceder a novas configurações que se refletem automaticamente. Ok? Portanto, eu agora vou aqui, por exemplo, tramar uma das minhas meninas, que eu sei que é uma menina, e vou, por exemplo, aqui fazer, para vocês verem, vou tirar isto aqui, ok? E vou só colocar o aluno 9 a submeter. Sou eu que vou obrigar o aluno a submeter, ok? Por um motivo qualquer. E ele diz-me, olha, que ele ainda não respondeu a todas as questões, seja como for, e portanto, há também aqui este cuidado. Está bem? Ora, eu vou pedir aos meus alunos que respondam a todas as questões rapidamente, independentemente de estar correto ou não, ok, malta, e depois, para submeterem. Se não, forçam a submissão, vá lá. Tudo a responder, não interessa se está certo ou se está errado. Eles querem bons resultados, mesmo sendo um teste, ok? Malta, vou forçar a submissão, está bem? Um, dois. Eles querem responder. For submission, só para terminarmos, que já vai ultrapassar, não quero que a Nicole se zanque comigo. Ok. Eu vou fazer o submit, agora vou fazer mesmo o proceed. É, não é isto que se costuma fazer, está bem? Ok? E vou submeter, pronto. E, mais uma das funcionalidades, para vocês verem, é que significa o quê? Estes dois alunos faltaram, portanto, eles não responderam, e está aqui a indicação que o aluno não respondeu a esta questão. Está vermelho, mas foi porque não respondeu. Não foi porque tem a pergunta errada, ok? O professor pode agora ver, já tem aqui, as classificações obtidas, está bem? E pode também, vou pôr aqui também, em percentagem, e pode também, por exemplo, exportar estes resultados. Export. Podemos escolher duas hipóteses, ou só os resultados, ou também com as respostas que os alunos dão. E o professor fica com um fecheiro, com as respostas e com as classificações. Podemos também exportar para CSV, ok? Todas as linhas. Eu posso também exportar para Google Sheets. Para Google Sheets é aquilo que eu costumo usar. E quando eu faço o export, eu venho, por exemplo, aqui escolher este e-mail. É só para vocês verem. Aqui o acesso às respostas, ok? E reparem, tem aqui um documento em Google Sheets com as respostas de cada aluno, as classificações obtidas, e que o professor pode formatar e usar para, depois, outra situação qualquer. Espero que, com este bocadinho, vocês fiquem aliciados para usar esta plataforma. Isto é um mundo muito grande e é uma ferramenta extremamente útil para fazer avaliação. So, Nicole, I'm finished. I don't know. I can talk for about two or three hours, you know it. Portanto, o que eu estou a dizer é que eu posso, eventualmente, estar aqui a dar formação de formative durante uma tarde, mas pronto, não vos quero amassar. Se houver alguma questão que tenha sido muito rápida, estejam à votar para colocar questões. Passar pastas. I have, I have, I have, I know, Elytu Trindad, it's a teacher from my school. Um, he wants to make a question, I don't know, I can, I can see, I can see, no. they raised their hands I think I'm allowing him to talk so he can ask you I know him Elidio deram-te permissão para falar não sei se vê lá ativa o microfone podes falar podes fazer a questão consegues? Olá? sim, força Elidio Olá, desculpa olha, há uma coisa que tudo bem, obrigado pela formação é uma questãozinha muito rápida que eu acabei para não perceber portanto isso implica não percebi a interação entre o professor e o aluno portanto o aluno tem acesso a tem que estar como para haver esta interação eu só não percebi isso ele precisa de computador e de internet Elidio ok? o professor e liga-se a quê? liga-se a esta o professor sim tu fazes é pois aqui é a tua turma com os teus alunos com os e-mails deles ok ok? a partir dali eles entram na plataforma naquela turma com alunos tal qual como é por exemplo na classe ah ok ok pronto já compreendi e tu pôs lá um teste e atribuis ok? pronto eles têm que aceder também ao formativo certo? sim com alunos ok pronto ok 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 obrigado ok obrigado desculpa lá obrigado obrigado um we also thank you we also have Maria yes I'm going to allow her I'm asking Maria força é Maria pode ativar o seu microfone e fazer a pergunta já lhe deram permissão para isso penso let me while she's figuring that out there's also Pedro Rodriguez let me unmute him ok Pedro Rodriguez já tens permissão para falar pode ativar o microfone ok já está estamos a ouvir? sim sim hello 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 Nicole hi tudo bem ok I have posted two questions and answers and I have a doubt and I have a doubt the two hours period for the 11 august for the certification it's only for level 1 step 1 or for the 3 levels because if it is for the 3 levels it's hard right now if it is only for the first step first level I can do it thank you thank you so right now you can you can take all the certifications that are currently there for the FCE the formative certified educator one we are doing a new addition to it that's going to encompass our new platform because it's recently changed and more features have been added as Anna displayed so I would recommend starting it on August the 11th because that's when we'll relaunch the new one the new version of it that being said there are also fundamentals trainings that lead up to this and I will post that in the chat so you have that Pedro okay Nicole thank you very much thank you and also my email is in the chat if you have any questions or have any doubts okay I have already registered perfect thank you Pedro all right Maria yes I think I have a phone I have a I have a Sim, a formação é gratuita, não é gratuita, o acesso à plataforma é gratuito, não é, ainda não precisa. É assim, Maria, a plataforma tem uma assinatura gratuita com a conta Google como qualquer outra ferramenta digital. Ok, sim. Claro que a versão gratuita não tem todas as funcionalidades, mas, por exemplo, o tipo de perguntas tem pelo menos umas 5 ou 6 na versão gratuita. Até, tive o cuidado, posso mostrar aqui, tive o cuidado, como eu não tenho mais do que a versão gratuita, ok. How much, how much? Eu tenho tudo, acesso a tudo, ok. How much, how much? How much, money, money. Não, I don't know how much money. It's not, não é importante agora. Agora, reparem que eu tenho aqui as funcionalidades da versão gratuita e todas estas fazem parte da versão gratuita, ok. Também, no nível de questões, o upload é gratuito, isto também é gratuito. E reparem, temos aqui o free response, este, este, uma, duas, três, quatro, cinco, seis tipos de questões na versão gratuita, ok. Depois, quem faz a certificação e quem, muitas vezes, dinamiza certas coisas da formative, eles depois, muitas vezes, concedem, para que as pessoas possam experimentar melhor, algum tempo de todas as funcionalidades. Mas toda esta parte aqui, que eu vos mostrei agora, é tudo gratuito, para sempre. Ok. Obrigada. I see many questions in the chat, and I've answered, about receiving the webinar recording. So, as soon as it's edited, everyone that is registered, I will send you an email with the recording, so you can watch Ana again, going through this. Thank you, thank you. So, everyone, yeah, you'll receive it there. I'm going to talk in Portuguese, so I'm going to talk about my YouTube channel. Perfect. Ok? Ok. Então, dizer-vos que não existe muito material em português, relativamente à formative, no entanto, independentemente da versão da formative que eu fiz vídeos para a formative no meu canal do YouTube, ok, esse, me peço desculpas, está aqui, só para vos mostrar, independentemente, eu já fiz isto no tempo em que a formative se chamava Goformative, ok? Minutos digitais, eu tenho um canal do YouTube muito recente, ok, e aqui vocês podem encontrar vídeos sobre a formative, está bem? Isto ainda é do tempo da Goformative, no entanto, a forma como se fazem as coisas é igual, ok? Eu tenho aqui um conjunto de vídeos para explicar como é que se faz o registro na plataforma, como é que se trabalha no ambiente de trabalho, e a forma aqui é igual, independentemente de ter ligeiras diferenças, ok? Como é que se cria uma turma, mantém-se tudo igual, como é que se criam pastas, fichas, somativas ou formativas, também como é que se atribui e como é que se faz o acompanhamento e feedback aos alunos. Portanto, são aqui estes vídeos, também complementares à ação, à pequenina explanação que eu tive hoje, porque, portanto, poderíamos ter mais, podia estar aqui um bocado a falar sobre isto, porque isto é verdadeiramente um mundo, e mesmo para a parte gratuita é fantástico. Pronto. Nicole, go ahead. Perfect. Well, that's all I have. You covered so much. Since there was so much interest, maybe after you speak with Atif and we can hear the next steps on all of this, I'll also let him know about the webinar. On my end, I will send the webinar to everyone that's registered, and maybe in the fall we could do a next iteration for Formative 2.0 or something. Okay, okay. Thank you. Obrigada, Ana, and everyone on this call for your time. Obrigada, Ana, and everyone on this call for your time. Thank you. Thank you. Thank you.